Ladies and gentlemen, o dia chegou! Hoje, sábado, um dia especial, especial por vários motivos. Primeiro, a gente tem a live hoje, a live oficial de Halloween, às 7 horas da noite, 7pm, em ponto, a gente vai estar online. Falei para as pessoas que viessem, que pudessem vir, para vir a caráter. Algo que lembre o Halloween, inclusive eu. Ou seja, pessoas vão estar fantasiadas, talvez, ou só com uma maquiagem, alguma coisa. E a temática toda de Halloween. Temos muitas coisas aqui. Tem um longo trabalho pelo dia para deixar pronto para a live. Então, se você tiver um tempo, não se esqueça, passa na live depois das 7 horas da noite, lá na Twitch, twitch.tv barra patriota. E a gente vai estar ao vivo lá, naquele pique de sempre da live da maluquice. Com algumas surpresas ali para vocês verem lá, que a gente preparou. Na verdade, a Lauren está preparando muita coisa. E o outro motivo de ser um sábado especial, é que a gente vai ter Lobby do Tijolinho. Espera aí. Lobby do Tijolinho? Lobby do Tijolinho. Lobby do Tijolinho? Lobby do Tijolinho? Yooo! Fala aí, galera. Meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um Sábado da Alegria. Aquele sábado que fica... O seu dia fica mais... O dia... Aí, eu vou te falar. O seu sábado passado ficou espetacular, não foi? É. Hoje vai ser também. Primeiro, eu tinha me programado para fazer o Lobby do Tryhard hoje. Só que vocês devem ter notado que eu não fiz live na quinta-feira. Vocês devem ter acompanhado as notícias também, de que o Rio de Janeiro estava um caos. Quinta-feira começou a ventar sem parar. A luz não parava de cair. Cai luz, depois cai internet. Porque pode não cair a luz aqui, mas caiu a luz num ponto onde a minha internet passa para vir para cá e a internet caía. E aí voltava. Impossível de fazer live. Eu só esqueci de avisar vocês. Então, sorry. E aí, sexta-feira, né? Na verdade, quinta para sexta, quando deu mais ou menos meia-noite, a minha luz caiu. Quase 24 horas sem energia na sexta-feira. Assim, ó, direto. Foi de manhã até não sei o que lá. Acordei 5 horas da manhã suando pra caramba. Tava um calor do caramba que eu não entendi nada. Tava sem luz. Falei, ferrou. Peguei o telefone, 8% de bateria. Fiquei sem bateria o dia inteiro. Quando deu 4 horas, eu falei, cara, não dá. Não dá para ficar mais sem isso aqui. Peguei e fui lá para a casa nova, onde tem um estúdio novo. E fui carregar o telefone, o tablet. Deixei tudo carregando lá e dormi praticamente no chão lá. Acabei dormindo lá no chão durante 2 horas ali que tinha o ar. Então, eu estou zonzo do que está acontecendo hoje. E ainda fui para o mercado comprar um monte de coisa para a live de hoje. E olha, espero que não vente. Espero que não caia a luz. Mas estamos sobre risco. Eu vou, com certeza, avisando a vocês no Instagram. Então, mais uma vez, desculpa eu não ter feito live na quinta e não ter me comunicado direito com vocês. Mas a gente tem live hoje. E no sábado que vem também, nova temporada. Fora as duas lives, terça e quinta, que a gente vai zerar as quests do Pátrio Noel. Zerar tudo que tem para zerar, para a gente entrar na temporada bem. Eu tenho poucos níveis para pegar no Pátrio Noel, hein? Estão 116 ainda, cara. Eu preciso pegar no mínimo 180, 190. Eu devo pegar nas quests do 200. Ai, vai ser complicado. Bom, mas é isso. Então, vamos lá. Eu espero que a gente tenha uma partida tão divertida quanto a gente teve no sábado passado. E que os tijolinhos detonem. Ladies and gentlemen. My students. All right, ladies and gentlemen. Here we go. Bora. Sei, cara. Onde é que eu caio aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se algum tijolinho vai vir buscar o medalhão aqui. Será que ele vem? Nessa parte aqui. Buscar o medalhão? Tomara que venha. Vai ser um momento incrível se ele fizer isso. Mas é um pouco difícil. Se é bom que a gente dá uma limpada aqui e tirou uns botes ou outro aqui do lobby. Temos companhia. Não, não. Aquilo ali é bot. Esse daqui é o que é player, talvez. Desceu ali. Tá, esse aqui é um bot. A gente leva esse. O que tá ali também parece ser... Então vamos dar umas balas neles logo ali, ó. Ó. Ai, caraca. Eu queria ter errado esse último tiro ali. É player. Ah! Eu deixei, eu deixei. Eu deixei. Tá. Que jogada bonita que ele fez, cara. Nossa senhora. Eu vi que ele ia fazer isso, tá ligado? Mas eu não imaginei que fosse dar certo. Eu achei que ia bater no teto também. Mas eu quis pagar pra ver. Eu não ia matar ele, tá? Só que fique claro. Eu ia deixar ele me matar. Eu tava pensando em como eu ia fazer ele pra ele me matar. Que jogada linda. Independente disso. Foi linda a jogada dele. Linda. Linda, 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 linda. Caraca, não. Eu quero ver ele atirando agora. Caraca, mano. Tá, na calma. Mas foi, foi, foi. Eu só não entendi uma coisa. Por que que ele não levou a outra R? Ele poderia levar ela junto, tá ligado? Um slot a mais. Aí ele carrega. E tá tudo tranquilo. Três itens. Não precisa deixar no chão. Aí acaba as balas dessa aí. Sei lá, né, mano? A outra é melhor pra atirar de perto. Ele vai matar. Ó, o primeiro tiro não pegou. Agora eu não entendi. Tá, ele já tá matando ela já, mano. Foi rápido aqui. Ele saiu entrando. Ele não sabe do diamante. Mas o diamante tá na cabeça, não tá? Tá. Diamante não, né? É do brilho, no caso. Não sei se é. E ela se transforma em diamante. Cara. Vou te falar. Tá correndo risco. Ele sabe sim, ó. Tá mirando na parte da esquina. Ele vai matar ela. Só que esses bots, eles são muito perigosos, cara. Do nada, eles te matam. Eu acho que a apte poderia dificultar um pouquinho mais. Fazer os bots darem mais dano. Acertar mais tiro. Eu sei que às vezes eles acertam muito, tá ligado? Mas eles tem como programar isso ali. Eu acho que é no algoritmo doido. Tipo, tem uma hora que ele pode acertar e de repente acerta muito durante esse período. Mas eles fazem errar demais. Eu acho que erra tiro demais. Aí, mano. Se curou. Bom, vamos decorar o número dele. 2, 8, 4. Perfeito. Próximo tijolinho. Olha como é que tá a função. Sem serra. Sem garra. Só com a bota do Tony Stark. Ele tá dando uma analisada aqui dentro. Esse lugar aqui. Essa música que tá tocando aqui. Eu acho que vocês não estão ouvindo a música. Ela dá copyright. A gente teve copyright em um dos vídeos. Não sei se vocês perceberam. Teve um GG agora que a gente teve um copyright rodando. Aí, só botar a musiquinha. Ó. Esse aqui é bot, tá? Vocês tão vendo aqui eu trocando? Eu vou passando aqui. Vou vendo um bot ou outro. Ó. Vamos ver se esse aqui também é bot. É um bot que tá tretando com ele. Olha lá. Com o cara que a gente acabou de ver. Ele tomou tiro de baixo. Tomou muito tiro, velho. Meu Deus. Tem algum player ali nele. Eu não sei se eu consigo pegar rápido, tá ligado? Queria sair daquele lugar ali. Temos um cara de carro. Vai embora. Ele tá com... O bang de... Ele tá com a metralhadora automática ali nas costas. Eu acho que é isso aqui, né? É da metralhadora? Talvez. E ele decidiu parar aqui e ficar um belo de um tempo aqui só apreciando a vista. Meu Deus do céu, cara. Mano, acredite se você quiser. Eu pulei e fui parar num outro carro que é igual o carro do cara. Esse aqui é o 270. Tá no carro. E aí eu venho porque o 269... Carro igual com a mesma marcaçãozinha em cima. Ah, sumiu agora. Agora sumiu. Eu tava bugado, então. Do outro carro. Mas o carro é igualzinho, mano. Quase a chance. Caraca, velho. É muito raro você achar duas pessoas com o mesmo carro no jogo, cara. Tem tanta skin de carro, mas tanta skin, velho. Você tá doido. Temos o Jones, mano. Esse Jones aqui, ele é... Eita, ele gastou o dash dele sem querer. Ele tem que sair. Tomara que ache um carro aqui na frente que ele consegue sair bem. Aí, ó. Não brinca. Esse aí não assiste o moço do YouTube. Não tem um moço no YouTube, um rapaz bonito. Que explica sobre os jogos. Ele fala... Gente, seja eles. Algo assim no começo do vídeo dele. Eu não entendo o que ele fala. Eu não sei porque que ele fala isso. Acho que ele tá falando outra língua. Ele explica essas coisas aqui. Ele fala pra pegar o carro, mano. Inclusive, ele usa bastante o carro. Tem até gente que, às vezes, eu vejo no comentário chorando. Falando que ele anda de carro demais. Que prefere que ele fique fazendo exatamente isso aqui, ó. Que ele ande o período todo. Ao invés dele usar um carro e dar de cara com alguém ali em 10 segundos. Ele anda durante 3 minutos pra encontrar com alguém ali na frente. A mesma pessoa. Pra entender a lógica. Meu Deus do céu. O 266, miausculo das sombras. Olha onde ele tá. Passa no cacto. Passa no cacto. Esse assiste o dia ele de exemplo. Mas lá, cara. Ah, ele assiste, cara. Ele com certeza assiste. Ele passou no cacto, mano. Se fosse qualquer outro tijolinho, ele tinha passado que nem um míssil ali do lado, velho. Ó, ele viu esse cacto aqui? Viu. Olha lá. Ele ainda tem visão periférica. Visão periférica e visão defensiva. Ó. Ele vai ter o carro de carro ou não, né? Não é possível o que ele vai fazer. Se ele fizer isso, eu vou me borrar aqui, mano. Ah, tá. Não vai. Mas ele vai pro bunker. Olhou em volta. Tá de garra. Tá de luva. Do Stark. Tem a serra. Decisões. Quais as decisões? Ele tá prestando atenção nas armas dele. Trocou por uma arma melhor e tá carregando cura. Meu Deus. Isso aqui. Temos o top 5 aqui, tá? Temos o top 5 na jogada. Beleza. Vamos deixar ele se equipando aqui. Temos parar no 264 com o cara do lado dele. Olha quem que é. Perdeu de vista. Esqueceu que tá do lado. O que foi isso? Tá. Esse daí que ele atirou era um bote. Mas tudo bem. Eita! Ah, copyright não, né, mano? O cara tá mandando um bye, bye, bye. Vou pular aqui. Ele tava achando que ia matar um bote ali agora. Deixa eu ver. Vamos ver comigo. Temos preia. Temos preia. E o bugzinho aqui de novo, mano. Só os bugs. Forte. Estão preparados para a temporada que vem? Início de temporada a gente é apresentado para uns 15 bugs diferentes, mano. Eita, caraca. Sou eu ou é ele? Sou eu. Meu Deus. Sou eu, galera. Acho que caiu a internet. Yep. Caiu a luz em algum lugar perto. Vai. Dois minutos depois. E o boneco ainda está voando. O carro dele tá indo pra lua, tá ligado? Eu não consigo virar a câmera aqui pra ver ele voando. Tô falando pra vocês, cara. Meu Deus. Isso só não pode... Ai, mano. Se for acontecer isso hoje de noite, vai ser fogo, velho. Putz grita. Ok. Vamos tentar outra. Ok. Bora. Estamos numa outra partida. Vamos fazer uns cortes um pouco mais brutos no negócio. Mas a gente vai se divertir. Não vai ter a jogada de mestre que o cara fez lá na gente no início, mas... Estamos em outra. Torcendo pra não cair a internet de novo. Vocês viram, né? A luz continuou normal aqui em todo local. Mas a internet caiu. Ela caiu e demorou aqui uns 10 minutos pra voltar, mano. Do nada voltou. É porque a luz cai, tá ligado? Ela... É árvore batendo. Bom! Bate na... Na... Nos fios, né, mano? No poste. Ela bate nos fios elétricos lá, né? Na corrente. Lá... Pum! Bate. Aí, meu irmão... Nessa batida, às vezes, desliga, tá ligado? Cai. Pisca. Sei lá o que acontece, velho. E aí... É isso que dá. E aí, até voltar todo o sinal da internet, o negócio religar, conectar a rede, não sei o que lá. Demorou um tempo aqui. Ela vai voltando aos poucos. Vai voltando lenta pra caramba, não sei o que. Mas estamos de volta. Não só estamos de volta, como estamos de volta com um cara aqui, né, mano? Achamos um cara já de... De cara. Logo. Chegamos. Achou. Aí é o win, velho. Mas ele tá num lugar muito deserto. Então, calma aí. Vocês vão ver os três primeiros cliques aqui pra ver se é bot ou player. Player. Calma aí, não. Eu acho... Não, mas eu acho que é player. É, é, é. Aquela viradinha dele pro lado ali foi muito esquisita, tá ligado? Mas é. Opa. Tá usando o bagulho de ver o som também, cara. Ele deve ter visto a marca vindo aparecendo aqui do lado esquerdo, porque eu não ouvi esse cara andando. Só porque ele... Ele também não deve ter chutado. Talvez deve... Muito, muito baixinho. O cara tem um ouvido muito bom. Então, temos dois caras aqui que já tem uma noção boa aqui do negócio. Vamos ver o terceiro. Uma galera com essa skin, né, cara? Skin de graça, né, mano? Skin de graça a galera quer, né, mano? O povo pega. Só que tá com um loot aqui que só por Deus, irmão. Meu Deus do céu. Que loot podre. Coitado, mano. Tá doido. E o último clique. É raro de acontecer de ir em player assim, direto. Outro player, só que lá na balsa. Loot. Loot dele tá bom. Ele não vai usar o kitão, o potão, quer dizer... Mini, ali. Usa o mini depois do potão. Pega o mini depois do potão. Vira direito agora, olha. Mini, potão. Não vai, não vai. Vou até mudar de tela. Ah, esse daqui é o próximo. Vamos ver... Player também, cara? Caramba, quanto player, mano. É player? Eu acho que é. Caramba, maluco. Tem alguma coisa no meu olho direito aqui. Ferrou, mano. Sai. Algum cílio querendo cair. De vez em quando, cara, comigo é assim. Vocês que acompanham em live, vêm com mais frequência isso porque não tem corte, né? E normalmente quando tem alguma coisa assim, a gente corta, eu encostando o olho, não sei o que lá. Eu saio. Tem várias vezes que eu saio daqui e vou no banheiro ali pra ver se tem um cílio mesmo. Aí tem, tá ligado? Cai cílio no meu olho do nada. Eu estou aqui falando com vocês e de repente... Ai, caraca. Aí um cílio caiu dentro. Tá dentro do olho. Do nada, velho. Você fala, esquilo, peraí. Aí você levanta a cadeira aqui e pô. Ai, caraca, mano. Caramba, mano. Eu troquei a tela aqui e tem um tijolinho comprando coisa na loja. Mas comprou... Caraca, olha o loot dele, velho. Ai, metralhadora do arma de combate. Bazuca. A pump estaca da vida. Aquela arma lá que você fica dando estacada nos outros que é podre. Bom, porque pelo que eu me lembro depois, eu tinha até que testar ela de novo. Eita. Ih, rapaz. Tá com raiva. Ficou? Ficou irritado, mas tudo bem. Aê, moleque. Caraca. Se bem que tem uns cactos aí em volta, né, mano? Mas... Mais pra esquerda ali. Entendendo? Oi, toma o tiro. Puxou a bazuca. Eu acho que é um bote. Ele quer. É um bote. Olha lá, o bote já saiu. Ele vai? Caraca, mano. Calmou. Preparando. Tem que jogar adiantado, que demora muito. Não vai pegar esse dano. O bote freou só pra tomar porrada. Tudo bem. Tudo bem. Essa aqui é a treta, hein? Essa é a treta do ano. Calmou. Tá ali na frente. Tá tentando mirar. Ah, a mira não tá pegando direito. Vai fechar. Uh, quase. Uh, quase. Tem bazuca. Tem carro. Tem metralhadora. Tem tiro. Hum, não pegou. Tá na dificuldade. Tá vindo pra cima. Com calma. Muita paciência. Ficou com raiva que não acertou o tiro e descontou na árvore. O cara correu. Falou, não dá pra pegar mais. Usou uma cura rápida. Tá comemorando. Eu acho que ele usou pra comemorar, galera. Eu acho que foi isso. Ele comemorou e foi embora. Pronto. Esse era o plano. Ele falou, quer saber de carro pra quê? Carro é uma bosta. Eu não vou de carro, não. Quer saber de uma coisa? Lembra que o carro é bom. Agora eu vou de carro. Então, o carro é bom. Tem um cara na frente dele. Ele não viu. Passou de lado. Não faz ideia do que está acontecendo. Oh my gosh. Tá. Tomou tiro. Descobriu. Tá vendo. Inimigo. Espotado. Vai atirar. Bazuca. Tem que tomar cuidado pra não dar bazuca no próprio pé. Puxou a estaca. Uma. Metralhadora do combate. Bala. Fuguetinho. Matou, mano. A mira estava totalmente torta. Pegou no RNG, velho. Tá ligado que a mira está assim, ó. Um quadradão. Tu atira, a bala pode ir em qualquer lugar do quadrado. A bala foi pra ponta ali e pegou no cantinho, velho. Meu Deus do céu. Ai, caraca, mano. Por que ele faz isso, cara? É uma tortura isso, cara? Por que ele se cura, ful, mano? É só pra não carregar cura. Isso é revolta. A gente fica falando que tem que levar cura. O revoltado não quer. Ele quer provar que ele tinha a oportunidade de carregar cura, mas ele não vai levar ela porque ele não leva. Tá vindo lá na frente. O cara que ele atirou antes. Ele viu? Não viu. Tudo bem. Carro do passe. Show de bola. O primeiro passe que veio com o carro, né? Show. Vamos pro próximo. 264. No lobby passado, era um cara do bom, né? Usando a skin da temporada. Onde? É isso mesmo? É, cara. Tiro. Tô ouvindo um tiro. Vai pegar ou não vai? Pega ou não pega? Cola ou não cola? O que ele vai fazer? Não vai. Vai sim. Não vai. Vai voar. Tem um cara aqui em cima. Olha. Mira boa, tá? O cara tava reto ali, mas foi uma mira consistente. Não entrou em desespero. Atirou bem. Vamos ver como ele vai sair aqui agora com esses daqui. Ele viu a cura lá embaixo. Ele tá ouvindo o tiro. Pulou na ponte certinho. Tá vendo que o cara tá atirando ali? Se o cara tá atirando ali é porque tem alguém ali. Ele sabe. Boa. Olha lá. Ele vai também. SMG. Ele tem AR. Por que ele tá usando SMG? Meu Deus, cara. Tá... Tamo no... Tamo nessa porcaria de coliseu aqui, cara. A Epic vai sentar o bambu em nós, velho. Copyright. Opa. E agora? Linda. Atira. Tá... Atira. Tá bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Sai dali logo, galera. Porque, né? Tamo no... Aquela porcaria ali. Já sabe. Eles amam. Eles amam isso. Não tem jeito. É mais forte do que eles. Eles não conseguem lidar com isso. Lá foi. Uh-oh. Uh-oh. Tá. Decidiu só quebrar a cidade mesmo. Mano, olha o que nós temos aqui. O tijolinho, a aranha. Sentando-lhe a porrada nos malucos, mano. Com o poder do... Do doutor destino. Hum. O loot dele tá interessante. SMG dupla. Serra elétrica. Luva do doutor destino. Escudo. E a pistola do doutor destino. Bela. Belas balas. Temos mais um carro com esse íconezinho aqui em cima, cara. Esse negocinho azul, velho. Eu não sei o que que é isso, cara. Doideira. E ele tá indo em direção ao cara que tá com o medalhão. Ele chegou. É, então é realmente aquilo que eu achei que era. Deu de cara com a... Com a cavaleira. Ou de... Tá em cima. Ele perdeu de vista. Ele não viu que ela subiu. Agora ele viu. Chegou na garra. O negócio é garra. O negócio é garra. Ela tá em choque. Meu Deus. Ele também. Ele mata na metralha. Ela podia ter pegado o carro. Olha o que ela fez. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bonito. Jogou bonito. Vai matar. Quase de vida. Morreu. Ele poderia ter matado ela. Tu viu? Vocês viram o que ela fez? A jogada que eu falo pra vocês. Que é o perigo. Ela foi pro cantinho. Ela manteve o lado direito dela ali com visão. Ela se esconde. O cara não vê. Ela dá a cara e atira. É muito difícil de você revidar isso, tá ligado? Você estando do outro lado. Que é o... É... Direito. Na parede à direita. E fizer isso um pouquinho. Só tira... Você consegue expor só um pouquinho do corpo e atirar. Se você fizer isso e expor só um pouco do corpo e atirar, pega na parede que tá no teu lado direito. Então você tem que expor muito mais o corpo pro lado esquerdo do que pro lado direito. Então o ângulo da direita é sempre melhor. É sempre melhor. Isso você tem que manter em mente sempre quando você tá jogando. Porque o cara pode fazer isso. Você pode ver que quando os profissionais estão jogando com construção, eles estão normalmente atirando do lado direito. Sempre. Sempre. Porque ele só... Tá ligado? Então isso aí é uma parada que você pega depois de um tempo, né? Vai aprendendo a jogar. Mas a maioria dos FPS são assim. Principalmente terceira pessoa. Esse cara joga bem, tá? Esse tijolinho aqui é um tijolinho avançado. Tijolinho bem avançado mesmo. Troca de arma rápida e tudo. Tá vendo que o cara tá tretando ali em cima. Já expotou os dois, tá ligado? Provavelmente o de baixo é um bote. Não sei por que ele tá fazendo isso, mas tudo bem. Porque como ele tá dentro da cidade aqui, alguém pode vir atrás dele agora, tá ligado? Vim vindo pra cá, agacha antes de chegar aqui. Chega agachadinho, abre tiro nele. O cara que abriu o tiro, a vantagem já tá muito pra ele, tá ligado? Ele tem que desengajar de algum jeito. Por que ele agachou aqui agora, eu não sei. Ele ouviu alguma coisa que a gente não ouviu? Não. Não tô ouvindo nada, tá... Sei lá. Foi no banheiro. Foi dar um drop. Ó, eu achei o bote que tava tretando lá, ó. Mas são dois botes tretando? Não, embaixo não é bote. Esse aqui não é bote. Ele matou e ele tem um cara ali em cima. Será que ele vai fazer alguma coisa? Esse aqui a gente já assistiu ele. Ele sabe que tem alguém aqui. Ele tá querendo que... Nossa! Boa jogada, tá? Boa jogada. Ter jogado aquela bolha ali, derrubado o cara no chão. Na surpresa. Não deu dano no cara na hora, mas pegou bonito, tá ligado? Pegou bonito. Esse cara é o medalhão? É, ele é o medalhão. Tá com a pistola ali ainda. Minha dúvida. A cavaleira... Tá ali em cima ela ali ainda, ó. Ele viu ela? Tem um cara vindo de serra ali. Então tem três pessoas aqui agora. Ele tá chegando lá. Ele vai puxar o pancadão. Não vai. Ele tá indo pra cima. Ele viu que o cara tá lá. O cara viu. Não, não viu. Eles tão tretando. É garra contra não sei o que lá. Não dá pra eu chegar e ver agora. Se eu for trocar, a gente perde a ação. Ele poderia usar a serra pra chegar. Ele vai usar? Mas ele vai mostrar que ele tá ali. O cara acabou de matar. Tá com menos vida. Ela tem serra também. Pancadão. Nossa, ela vinha em linha reta. Meu Deus, ele ainda... Tá vindo mais um. Meu Deus do céu. Tô na ponta da cadeira. O cara tá atrás dele. Ele não tá ouvindo. O carro, ele tá surdo. Ele não tá ouvindo nada. O que que tá acontecendo? Puxou o escudo. O cara tá atropando as coisas. Eu nunca vi isso. Isso que aconteceu agora, eu nunca vi. O cara chegou, deu o loot pra ele e foi embora. Decidiu sair do jogo. What? Primeira vez que isso acontece em sei lá quantos episódios de tijolinho, velho. Cinco. Esse é o quinto. Que isso, mano? Nunca vi um tijolinho parar do lado do cara, descer do carro, ver que o cara tá ali e dar os itens todos pra ele. Será que o cara era cracudo e caiu no lobby de tijolo e decidiu entregar? Eis a dúvida. Mais e gente, mas estamos no top 10. Vamos ver aqui quem são os nossos concorrentes a ganhar a partida. A gente tem um 258. Você acha que o 258 leva? Vamos ver quem é o 287. O 287 tá com o cara que é bot. Dois bots tretando aqui. Então, 287. Não conta. Deixa eu ver. Esse aqui também é bot. Então, temos três bots no total. Esse aqui é o que tava tretando com ela? Calma aí. Só tem bot, não? Pera aí. Meu Deus. Galera. Eu não creio nisso. Se o 255 for, não for player. Uau. Uau. Acabou. Ele é o único player, pelo visto. Ele ganhou. Eu não preciso nem dizer que ele que vai ganhar. A não ser que ele perca pra um bot. E pode... Já aconteceu. O cara perdeu. Eu acho que é todo mundo bot. Esse aí também é. Eu sei. Eita, pegou na cabeça. Caramba. Putz grila. Ok. Ele avistou os alvos. Ladies and gentlemen. Ele quer a serra. Ele não quis nem usar o jump pad pra ir pra lá logo. O negócio dele é a serra. Tá indo pra cima. Acelerado. Tá nem olhando pra cima. Deixa eu recarregar um pouquinho a serra. Ele tem a luva. O negócio dele é a luva, então. Não é a serra. Ele vai querer acertar os dois numa pancada só. Será que ele vai fazer isso? Não. Ele vai puxar a pump. Acertou o primeiro tiro. Errou o segundo. Terceiro. Quarto. Agora decidiu apelar. Beleza. Foi. Tome. Ok. Cara, esse cara tá jogando bem com essa pump, tá? Ele não tá jogando mal, não. São dois bots eliminados. Falta só esse daqui, que eu acho que deve ter escutado tiros. E ele vai indo como quem não quer nada pra aquela região. Olha lá ele. Vou indo. Tô vendo nada. Aham. Mas na verdade ele tá vendo. Ah, não tá mais. Ele tá invisível. Jamais que o bot vai achar ele. O bot não acha assim tão fácil. Ele viu que a safe foi lá pra baixo. Decidiu ir. Mas se eu fosse ele, eu parava aqui em cima rapidinho pra dar uma olhada em tudo. E não desceria correndo agora. Mas ele decidiu não fazer isso. Ele tem um mato gigantesco ali embaixo que ele pode usar. Ele vai subir? Não vai. Mato? Não vai também. Onde que ele vai? Aqui é um mato? Aquele mato sempre existiu ali. Eu não lembrava. Rapaz, ele tá tentando revelar o cara, mano. Mal sabe ele que o bot se encontra literalmente atrás dele. É isso? Não. O bot tá ali dentro? Não, não, não. Tô viajando. Falando besteira. O bot tá aqui, ó. O bot tá bem aqui. Ele tá aqui. O bot tá aqui. Beleza. O bot tá vindo pra cá. Já, já ele vai conseguir ouvir os passos do bot. E ele finaliza. Ele saiu dali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Ele não vai encontrar nunca esse bot, cara. Eu acho que o bot avistou ele, tá? Porque o bot tá andando reto aqui. Parou. Foi só falar. Epic, vocês tão me ouvindo? Alô? Epic. Parei de falar, hein? Que a Epic tá ouvindo nós. Tá invisível. Andando. Desesperado. Vendo se acha o cara. Tá atrás da pedra? Será que tá atrás? Vou olhar. Pera aí. Cheguei. Nada. Show. Show. Deixa eu ver o bot. Onde é que tá? O bot tá looteando a casa que ele quebrou. Porque o cara quebrou. Vai pegar. Pegou o material. Andando. Os botes são muito esquisitos andando, né, mano? Ele vai morrer pro gás aqui, eu acho, hein? Não, ele vai descer ali. Beleza. Eles fazem isso, cara. Eles agarram no negócio. Eles começam a quebrar. E do nada ele para. Aí ele volta. Vai entender esses bichos, velho. Pera aí. Tá ali. Dentro d'água, mano. A água fica fazendo barulho. Ixi. Fechou pro bote. Mano, eu nunca vi isso, cara. Fechou pro bote. O bote tá lá em cima. Vai escorregar ali embaixo, bote. Vai tacar no gás. Meu Deus. Dá uma agonia que o bote não olha pra baixo, velho. What? Não. Eu sei que você já tá escrevendo aí. Calma. Você tá errado. É um bote. Não é um player. Calma. É um bote. No player. Bote. No, no, no player. Bote, bote, bote. Tá subindo ali. O que que vai acontecer? É agora. Momento da verdade. O bote vai ficar no gás de novo, velho. O que que tá acontecendo, velho? Ô, meu Deus do céu. É agora. Tá dando a volta o bote. Vai subir. Momento emocionante. Esse é o bote. O que que ele vai conseguir fazer? Ele vai morrer no gás ou não? Porque os bots agarram de vez em quando e vão pro gás. Ele tem que dar um voltão. O cara viu? Não viu. Tá olhando pro banheiro. Vai que o cara tá no banheiro. Vai que o cara tá dando um drop ali dentro. Não tá. Tá vindo. Não veio. Veio de volta. O bote vai morrer pro gás. O bote morreu pro gás. Ladies and gentlemen. O bote se pôs. E ele não achou o cara. Que isso? Caraca. Desumildes. Desumildes. Ladies and gentlemen. Tá aí. O final foi isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like puladíssimo. Torcendo pra que a gente consiga fazer a live hoje de noite. Sete horas mais uma vez. Vai ser top. Bastante coisa preparada pra isso. Inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Não perde nenhum vídeo. A gente se vê hoje de noite. Sete horas aqui no canal. Pera aí. Lá na Twitch. Ou então. Dez horas da manhã. Amanhã. Aqui no YouTube. Valeu. Falou. E aí E aí